Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo de Rocket League, e gurizada no último vídeo aí de ranqueadas que eu trouxe. Eu fiz comentando por cima, né, e muita gente gostou, porém a maioria pediu pra que eu trouxesse vídeo de ranqueado ao vivo, né, gravando ao vivo e tudo mais. Eu entendo, né, eu realmente também prefiro gravar ao vivo e também assistir partidas com reações ao vivo, beleza? Só que hoje eu estou trazendo aqui comentado por cima novamente, porque, mano, essas partidas foram tão boas que eu vou acabar esquecendo depois de gravar, vou perder os replays, então vai ser comentado por cima hoje, tá? Mas relaxa que no próximo vídeo já vai ser ao vivasso, mano. Bom, estou aqui na minha câmera lá do carrinho, começando a partida 2v2, eu estava jogando na gringa, e eu caí com um cara no meu time chamado Daniel Gamer, ou Daniel Gamer, né? E eu acho que ele era brasileiro, mano, porque o ping era de BR praticamente, eu não sei, talvez seja, né? Mas a gente acabou, a gente acabou fazendo uma team play bem bacana nessa partida. Bom, eu tentei dar um passe ali pra ele, mas ele estava voltando, aí eu tentei cruzar, né, mas foi um cruzamento muito terrível. Nesse dia aí, né, foi o mesmo do que eu trouxe as outras partidas lá. Eu joguei tudo na mesma noite com o Tênis SR, que eu estava empolgadaço. Bom, aí eu não sei o que eu fiz, eu me atrapalhei sozinho com a bola, o Daniel foi lá e deu um toque pra consertar minha cagada. O cara chutou, eu dominei de boa. E, mano, eu não tinha visto que o cara não estava ali no gol. Eu podia ter chutado direto e talvez até ter feito um gol, né? Mas, enfim, vida que segue. Peguei o Buche ali, estou no campo de ataque, o Daniel está sozinho ali na defesa. Aí eu não sei o que eu fui tentar fazer, eu achei que ele ia errar, né? Aí eu me desesperei. Aí eu fui pro bloco e consegui bloquear, antes que o cara chutasse, né? O cara tirou do Daniel, a bola bateu na parede, aí eu já fui no aéreo. Dei um chute no aéreo, só que, mano, o chute foi muito terrível. Porém, olha o cara que estava no gol. Ele deu um misclick, mano. Olha o misclick dele. Opa! Estava bem de boa pra defender, mas, infelizmente, pra ele, né? Ele deu um misclick, mano. Bom, 1x0, um gol bem cagadinho, né? Digamos assim. Mas depois teve uns gols bem bonitinhos até, mano, na minha opinião. Aí o Daniel conseguiu chutar no canto. Deu aquela afastada, o cara tentou rebater. Aí o Daniel poderia ter passado pra mim. Deu pra ver que ele tentou, mas ele demorou demais. Mas, enfim, né? De boas. Aí ele explodiu o cara ainda, mas a bola não estava com um kick favorável pra mim. Bateu na parede, eu dei um toque. O Daniel chutou, me cruzou. E quase, mano. Na trave, como sempre, né? Toda partida eu tenho que chutar pelo menos 5 vezes pra fazer um gol. Basicamente. Aí, mano, eu me caguei todo com esse chute do Daniel, no meio da área. Eu achei que ele não ia encostar, ele deu um toque muito louco pro meio da área. Aí eu consegui tirar, a bola vai ficar na parede. Aí eu consegui um belo bloque. E, mano, quase que foi gol direto de Bloxon. Ia ser louco. Bota na parede, eu dei um toque pro meio da área. Não foi tão bom esse toque, mas o Daniel meio que errou também no aéreo. Então, é, daí que um errou, outro errou aí, a gente entregou gol para os caras, né? 1x1 a partida, por enquanto, equilibradinha, né? Claro que eu e o Daniel, acho que nesse momento já estamos jogando melhores que eles. Porque eles fizeram um gol no nosso erro, basicamente. Eu chutei, eu vou no dunk e, mano, quando eu escutei o barulho do carro do Daniel, eu já, né, não passava nem sinal de Wi-Fi. Porque se ele erra e eu erro, é gol deles. Aí o cara chutou, o Daniel fez uma ótima defesa. Eu tentei explodir o cara, mas não explodi. Aí eu fiquei meio sem boost, chutei, a bola ainda quicou na parede. Esperei o Daniel ir na bola. Aí ele tentou dar um fake no cara, só que não funcionou. Ele conseguiu dar um fake, mas o outro cara estava lá para defender. Eu fui na parede, dei o chute para um lado muito mal executado. A bola deu um kick maroto na parede para o Daniel fazer o dunk dele. E ele fez o dunk. Mano, foi um dunk na parede, foi um dunk nos caras, olha só. Ele deu um belo toque, ó. Já foi dunkar os caras, mano. Foi um belo gol. Foi um gol bonito, né? Não é tão fácil assim fazer esse tipo de gol, né? Ele tem que pensar mais do que, digamos que, ter habilidade nessas horas. Tipo, ele tem que pensar mais. Ó, vou bloquear aqui e tal. Foi um gol bem bonito, na minha opinião. E a bola está ali no meio da área. O Daniel deu um toque, mas não foi tão bom assim. Aí o cara dele tirou. Eu dou a dividida. Sobou no meio da área. Mas o Daniel estava girando, então não deu para ele chutar na bola rapidamente, né? Eu peguei o boost só por precaução. O Daniel errou. Mas eu dominei para dar aquela acalmada. Consegui tirar do primeiro jogador deles. Ele deu um passo para o Daniel, né? Aí o Daniel só dominou. O cara já estava meio desesperado ali para dar os bloques. Aí ele acabou ainda conseguindo, né? Meio que no desespero. O Daniel chuta na parede. Conseguiu um belo bloco, mano. Porque aquele chute do cara ia ser alto e ia me complicar na defesa, né? Ficou na parede. Ele deu outro toque. Acho que nem o teammate dele esperava isso. Eu vou na calma. Tiro do primeiro. Vejo que o outro está demorando. Eu tento dar um toquezinho no outro. Mas não dá muito certo. A bola sobrou para o Daniel. Livre, leve e solto. Ele domina. Vai para o aéreo. Vai fazer o dunk. E quase fazer o dunk. Aí eu dou um toquezinho de leve. Vou tentar jogar com calma. Aí eu vejo que o cara tenta ir para cima. Eu quase consigo tirar dele, né? O Daniel chutou. O goleiro deles defendeu. A gente estava bem melhor já na partida. A gente estava só atacando. E, mano, olha esse lance. Olha esse golaço. E, mano, não foi gol do Daniel. Foi meu gol. Como vocês podem ver, eu tenho dois gols. Apareceu muito na hora do gol. Que foi dele o gol. Olha só. Ele saiu da parede. E deu um toque. E, mano, fui eu que completei na bola. Foi um golaço. Foi uma team play bem bonita. E eu fiquei com medo, né? Se eu errasse essa bola, ia ser... Acho que ele ia fazer. Mas se nós dois errasse, né? Ia complicar para nós, né? Aí o Kikioff sobrou no meio. O cara dele chutou. Bola sobrou na parede. Aí eu esperei quicar. Dei o passe para o Daniel. E ele completou. E foi um golaço também, mano. Dois golaços de team play. Eu acho esses gols bem bonitos, assim, de passe. E completar, tá ligado? Mas aquele de antes eu achei muito bonito, mano. Foi uma team play bem da horinha, né? Na real, na hora eu achei que ele não ia ir, né? Na bola. Depois que ele foi, eu já estava no meio do lance. Então eu não tinha como parar mais. Bom, 4x1. Faltava 25 segundos só da partida. Então, nesse momento, era só segurar o placar. Que não tinha erro. Aí o cara dele chutou. Eu vi que não ia ser gol. O Daniel voou mesmo assim. Eu fiquei no gol parado. Ele tentou dar um flick. Eu fui com calma, né? Sempre manter a calma. Não desesperar nessas horinhas. Na defesa. Aí o Daniel deu uma boa tirada. Se bem que eu não sou o bom exemplo, né? Pra falar de desesperar. Eu desespero bastante, né? Mas o bom é não desesperar. Aí o cara deles errou. Eu dei um toque. Eu ia pro dunk, mas o cara tirou. E a bola que ficou no chão. E GG, mano. 4x1. Assim que ficou o scoreboard da partida, mano. Foi uma bela partida. Eu gostei bastante dos dois últimos gols. Principalmente do terceiro. Achei muito bonito. E, mano. 8 chutes pro nosso time. E apenas 3 pro deles, né? Foi meio que uma supremacia, né? Durante a partida. A gente atacou muito mais do que eles, né? Mas, enfim. Vou aqui pra próxima partida que também foi muito bacana. Entrando aqui na segunda partidinha. Caiu nesse mapa Backwith Park. Meio que de noite. Final de tarde. Eu curto bastante. E, mano. Já no kickoff. O cara do meu time não foi na bola. Eu já gelei tudo, né? Aí nos primeiros segundos eu fiquei sozinho. Jogando, né? Porque ele tava off. Mas eu consegui dar uma segurada. Aí eu tava sem boost. Tentei dar um fake. Porque eu não tinha como largar a bola, né? Porque eu achei que o cara tava off. Mas, ali no momento eu já tinha voltado a ativa no jogo. Aí, mano. A gente dividiu tudo errado. E o cara deles poderia ter feito o gol. Mas ele errou. Um gol livre, livre, né? Aí o cara deles pegou o boost. Fiquei indignado. Porque eu cheguei muito antes. E ele conseguiu pegar o boost. Não, é capaz. Ele chegou uns milésimos antes. Aí o cara deu um chutão. Eu vou lá pra pegar o boost, né? Tava sem boost. O cara chutou. Eu deixo pro cara do meu time fazer a jogada dele. Ele deu um passe pra mim, mano. Foi um belo passe. Mas eu chutei muito pra cima, né? Se eu chuto no gol, ia ser gol. O cara não ia nem ter reação, né? Foi muito forte o chute. Bom, por enquanto 0x0. O hatch, né? O hatch é o cara do meu time. Tá aí dividindo a bola. E eu fico olhando. E ele acertou, mano, essa bola. Eu achei que ele não ia acertar. Tava muito estranho a movimentação dele. Mas ele acabou acertando junto comigo. E não deu nada de errado, né? Bom, aí o time dele já tá quase que fez um gol contra. Na trave. O cara deu um pinch na trave pra defender. Consegui tirar do primeiro com um chutão. Eu achei que o hatch ia ir na bola. Mas ele não foi. Então eu fui seco ali na dividida. Conseguiu um challenge decente. Mas o kick também não ajudou muito, né? Estou voltando pra pegar o boost. Dei uns flicks meio estranhos. O cara daí tirou. Aí o hatch foi muito bem nesse lance na bola. Conseguiu quebrar ali o contra-ataque deles. A bola sobrou no meio. Aí o hatch deu um totózinho em mim. Eu achei que ele ia ir. Daí depois eu acabei chutando meio errado, né? Eu chutei meio indisplicentemente pro gol. A bola não entrou. Aí sobrou pro hatch. E o cara deu um belo bloco, mano. Olha só. O hatch ia dominar. E o cara fez um bloco perfeito já chutando pro gol, né? Esse foi um belo gol do cara. Foi um gol muito inteligente, né? Eu acho que esses gols inteligentes é muito bonito, assim. Que você tem que usar mais inteligência do que habilidade pra fazer os gols. Eu acho bem da hora, tá ligado? Bom, enfim. Por enquanto 1x0 pra os caras, mas nada definido ainda, né? O hatch foi na bola, mano. Deu um chutaço. O cara deu um save, mano. Olha o save do cara. O cara deu um save muito bom nesse lance, mano. Se liguem. O cara já perdeu a passada ali. Ele voou. Viu que a bola ia sobrar. Já voou na parede. Eu atei. Já meio que deu um free jump num save. Foi muito bonita essa defesa, né? Aí eu chuto. O cara consegue afastar. Eu já volto, né? Porque estou sem boost. Felizmente pra mim eu peguei o boost do meio. O cara chutou. Eu tirei pro ladinho. Eu já vou seco na bola pra fazer o pinch ali. Consigo um pinch. Eu vou na bola e dou um fake, né, mano? E o hatch foi na bola. A gente meio que se entendeu. E acabou rolando o gol. Na real, eu não era pro hatch pegar. Era só um fake mesmo. Mas que bom que ele foi, né? Porque foi gol e ele chutou muito bem também. Bom, 1x1. Estamos jogando bem, né? Uma partida muito equilibrada. A bola subiu na parede. Só que eu vi que ela escapou um pouquinho. Senão ia pro ceiling shot, né? Mas como ela escapou um pouquinho, não tinha como. Aí eu estou voltando a pegar o boost. O hatch foi na bola. Ele dominou a bolinha. Aí o hatch brilhou, né? É o garoto hatch. Na real, eu não entendi muito bem como que o goleiro aqui não defendeu, né? No primeiro toque, ó. Ele já foi bem rápido na bola. Acho que ele errou também, né? Na defesa. O carinha do Dominus. Bom, 2x1. Viramos com dois gols do hatch. Ele está jogando muito bem. Eu e ele estamos bem entrosados até nessa partida. O cara consegue um bom bloco ali na parede. Uma dividida, na real, né? Eu domino ela. Aí eu vejo que a bola escapou um pouquinho. Essas bolas são chatas de tirar, né, mano? São bem chatinhas, né? E só complica a vida do defensor. Aí eu estou sem boost. Fico esperando o boost vir. O hatch com toda a tranquilidade domina. Eu já pego o boost, né? Com calma também. Já vou na bola. E eu erro, né? Eu tentei dar um toquezinho bem no canto e acabei errando. Aí eu vi que o hatch ia ir nessa bola. Já deixei pra ele. Ele conseguiu uma dividida. Aí eu cheguei um pouquinho atrasado. E ele acabou tirando de mim. Porém, né? O hatch salvador estava lá pra defender, né, mano? Aí o hatch conseguiu uma boa dividida com o cara. Aí o defensor dele chegou antes, né? A bola deu um kickzinho. Eu vou nela. Conseguiu dar o toque. Aí o hatch já vai nela. Quase que ele chega antes do cara do outro time. Aí ele vai na bola. Ficou com medo de serra, mas ele errou. Então eu espero que caia pra chutar, mas o hatch não deixou pra mim, né? Fiquei triste com o hatch nessa hora. Eu até aposcionei meu carro, né? Pra chutar essa bolinha, mas ele tirou de mim. Aí, mano, o cara cruzou e eu realmente não entendi. O defensor, ele se atrapalhou todo ali na hora de defender. Olha só, mano. Eu não sei o que ele fez. Ele travou ali, não sei. E eu fiz o gol, né? 3 a 1. 1 minuto e 15 ainda. Nada definido, né? Dois gols. O hatch consegue um bom drible aí no outro cara. Aí o hatch chega pra dividir. Eu vou na bola. Tiro ela. Meio estranho, né? Muito fraquinho. Consegui pegar o boost ainda do cara do outro time. O hatch chegou dando aquele bico. Outro cara chutou. Eu vou na dividida. Ele ganha de mim. Ele já chutou. Aí, mano, eu consegui chegar muito certinho nesse lance. O cara ia fazer o gol, né? Eu cheguei no exato momento pra ele não fazer o gol. Aí eu chutei pra frente. O cara deu um toque. Eu já tô voltando nesse momento pra precaução. Aí o hatch conseguiu tirar o defensor. Eu cheguei e consegui marcar o quarto gol, né? Eu achei que eu não ia conseguir fazer esse gol. Eu fiz muito em cima até. E ainda marquei, né, mano? 4x1, 35 segundos. 3 gols de diferença agora. Ficou difícil pra eles, né? Recuperar o placar da partida. Tem que atacar muito. Foi o ataque. Bom, aí o cara já errou ali na parede. Aí eu fui todo errado na bola. Nem vi o cara chegando do meu lado. Aí o hatch dominou. Com toda a sua tranquilidade. A bola sobeu comigo. Eu dou um toquezão lá pra frente. É só pra afastar. Ele vai na bola. Eu chego no boost antes que ele. Aí a bola sobeu ali no meio. Eu consegui tirar do cara. Aí, mano. Eu tava só eu e o gol. Eu ia fazer o gol. E eles acabaram dando forfeit, mano. Acabou a partida 4x1. Mano, 10 chutes pro nosso time. Apenas 2 pra eles. Porém, eu achei que as partidas foram muito equilibradas até, mano. Foi uma partida bem disputada. E o hatch, ó. Ficamos com 650 pontos. 600 pontos cada um, né? Foi uma partida bem equilibrada. E o hatch jogamos muito bem. Intrusamos bastante. E, mano, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das duas partidinhas. Eu achei duas partidas bem bacanas. E, mano, aquela primeira partida eu gostei bastante daquele terceiro gol lá com o Daniel lá, mano. Eu curti bastante. Mas, enfim, mano. Se gostou do vídeo, deixe seu like, né? Lembrando que o rank aqui do pessoal é Champion 1, né? Diamante 3, Champion 2. Entre esses ranks aí, beleza? Enfim, mano. Se gostou, deixe o like. Não custa nada. Dei só me ajuda, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.